Oi gente, hoje eu vou fazer outro bolo. Esse bolo vai ricota e goiababa. Então eu vou colocar o nome dele de Romeu Julieta, tá? Bolo Romeu Julieta. Vamos lá para a receita. A receita básica é de sempre, tá? Ó, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, aqui uma xícara de café... Uma xícara de café de coco ralado, que eu gosto de colocar em todas as receitas, é opcional, tá? E uma colher rasa de sopa de fermento. Pronto, essa aqui é a parte seca. Misturar. Viu que a receita é de sempre, né? Eu uso uma massa básica para fazer todos os bolos. Pronto, agora eu vou bater aqui dois ovos, meia xícara de óleo e aqui tem meia xícara de leite, só que eu vou colocar só um pouco, tá? Porque a massa não pode ficar muito mole, porque senão isso aqui vai descer muito, vai ficar no fundo do bolo. Eu quero ver se eu consigo deixar eles, a cobertura em cima do bolo, tá? Meio batidinho, meio amarelinho. Vou colocar isso pra cá. Escolho tudo. Agora vamos ver se a massa não ficar muito mole, aí já tá no ponto. Ou se ela ficar muito dura, eu ponho mais um pouquinho do leite, tá? Essas bolinhas é o coco. Eu tava ralando o coco no ralador, mas dá uma canseira, aí eu peguei e bati, o restinho que tinha no final, eu bati no churcador. Ele fica meio grande, ó, os pedacinhos, ficam uns pedaços grandes. Mas o melhor mesmo é no ralo, aqui no ralo fica bem fininho. Ó, a massa já ficou boa, tá vendo? Nem vou colocar esse restinho de leite aqui, ó, tá? Foi metade só da meia xícara. Aí, foi montada, ó, com farinha, óleo, passei óleo e farinha de trigo, tá? Agora eu vou despejar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha se eu mexer direitinho embaixo, que às vezes seca a massa seca aí embaixo, não tem não. Tá vendo? A massa tá bem pesadona, se não fica mole demais, eu acho que vai descer tudo aquele, aquela cobertura ali, porque é bem pesada a goiabada, né? Eu piquei a goiabada bem quadradinho e desfarelei todinha a ricota. Raspa bem. Viu que é um bolo pequenininho, tá? Eu não faço bolo grandão, não. Praticamente meia receita só, ó. Tá vendo? A massa tá tão mais dura que ela nem esparramou direito na forma. Então, eu vou esparramar com a colher. Eu não quero que a cobertura desse. Ó, aqui a cobertura tem 200 gramas de ricota e 200 gramas de goiabada cortada em quadradinho, ó. Tá? Agora eu vou colocar por cima. Vamos ver se não vai afundar na hora que assar. Provavelmente, talvez, vai afundar um pouco, porque o bolo é bem fininho, né? Bolo pequeno. Não é um bolo com massa muito alta. Vamos ver se vai ficar gostoso, ó. Doida pra experimentar esse bolo, que eu nunca fiz. É a primeira vez que eu tô fazendo. A massa já tá crescendo, né? Ó, depois eu vou deixar a receita embaixo do vídeo, direitinho, marcadinha, tá? Não vou esquecer, igual eu esqueci do bolo de maçã. Eu acho que eu esqueci, que dó. Mas agora eu já acertei lá no YouTube, tá? Tá certinho o bolo. A receita tá aí embaixo. Nossa, é muita cobertura, né? Pra esse bolico. É a 200 gramas de goiabada e 200 gramas de ricota. Vamos ver como é que vai ficar a hora que tiver assadinho. Espalhar assim. Tá bom, né? Aqui, ó. Na hora que o bolo estiver prontinho, eu volto pra gente desenformar e experimentar, tá? Até daqui a pouco. Gente, o bolo ficou pronto. Só que a goiabada não ficou por cima. Ela desceu, tá vendo, ó? A ricota e a goiabada desceram. Mas vamos experimentar pra ver como ficou o sabor, né? Ó, desceu tudo pra baixo aqui do bolo. Não foi fácil também desenformar. Ficou meio grudadinho. Mas, vamos ver se ficou bom. O sabor. Ó. Goiabada aqui. A ricota dá pra ver também, ó lá, a ricota. Ó, pra quem gosta de queijo com goiabada, deve ficar bom esse bolo. Vamos ver como ficou? Vamos ver? Ficou bom? Hummm. Ai, que delícia. Mas eu sou suspeita porque eu amo queijo com goiabada, gente. Nossa, a ricota, ó. Ela misturou todinha no meio da massa. E não ficou aquele bolo muito doce. Porque a ricota é sem sal, sem açúcar, sem nada, né? A ricota é neutra. Hummm. Muito bom. Gente, que delícia. Ó. Se você gostar, faz a receita. Deixa um comentário embaixo, qualquer dúvida. Ai eu respondo, tá? Dá um like e se inscreve no canal. Semana que vem tem mais receita. Tchau. Tchau. Tchau.